Tudo indica que esse foi o caminho escolhido por Lázaro para acessar a chácara. A propriedade fica no Incra 9, em Ceilândia Norte, cerca de 30 quilômetros distante do centro da capital do país. Sílvia, de 40 anos, mãe de cinco filhos, é a proprietária do local. Ela é uma vítima de Lázaro Barbosa. Sílvia ficou refém do psicopata junto com o caseiro. Horas após a família Vidal ser assassinada de forma cruel pelo homem mais procurado do país. Ele estava de máscara e chapéu. E só dava para ver a sobrancelha, que era grossa, e o olhar dele. E ele falava toda hora, não olha para o meu rosto, não fica me encarando. Ele passeou pelo terreno e a preocupação dele foi carregar o celular ali na lavanderia, que fica ali nos fundos do terreno. Lázaro se escondeu em praticamente todos os cantos da chácara. Enquanto os helicópteros procuravam por ele. Caseiro, amando de Lázaro, veio até aqui chamar a patroa, que estava descansando. Quando a Sílvia abriu a porta, ela foi surpreendida por Lázaro com o revólver 38 apontado para ela. Sílvia reagiu na mesma hora, mas Lázaro empurrou a porta com o pé e ameaçou. Disse para não reagir. Lázaro então entrou na casa e revirou tudo. Pediu por arma e dinheiro. Ele veio até a cozinha e mandou Sílvia cozinhar para ele. Lázaro amarrou o caseiro com uma corda. Sílvia pôde circular na casa sob os olhos atentos dele. Mas isso tem uma explicação. Depois de comer ovos na madrugada, Lázaro quis se alimentar um pouco mais. Foi por esta televisão que Lázaro assistiu a um noticiário, a uma reportagem que falava sobre ele. Ele contou para as vítimas que não matou a família Vidal sozinho e que só foi descoberto pela polícia porque foram encontradas impressões digitais dele na chácara onde a família vivia. Para relaxar, pediu para o caseiro fazer um cigarro com a droga que ele portava. O funcionário e a mulher foram obrigados a fumar junto com Lázaro. E até me deu maconha para fumar, porque eu nunca tinha fumado. Fiquei tonta, zonza. Ele te obrigou a fumar? Não, obrigou, obrigou, mas eu me senti, sabe, na obrigação. Porque ele falou, toma, vai te relaxar. Aí eu peguei e fumei, né? O caseiro também fumou. E o caseiro até que preparou um dos cigarros dele, que ele fumou uns dois e meio, mais ou menos. Lázaro teve algumas preocupações antes de sair da casa de Sílvia. Ele limpou as digitais e só foi embora quando o celular estava 100% carregado. Carregou ali na varanda da minha mãe. Porque minha mãe tem um lugarzinho que ela dorme ali, aí tem um lugar de lavar roupa. E tanto é que ele falou, é, você tem roupa lá na máquina, né, de molho. Muito, é, muito observador também. E deixou o celular carregando. O tempo todo. A preocupação dele era deixar o celular 100% carregado. Sim, sim. Tanto é que ele só saiu daqui e depois o celular estava 100% carregado. Que foi mais ou menos as três horas da tarde, né? Quanto tempo ele ficou aqui com vocês? Ficou das onze... Ficou quatro horas, né? Das onze até as três, quatro horas. Ele vestia tênis de trilha, calça jeans preta e camisa camuflada. Na cabeça usava um chapéu de aba larga. E no rosto, máscara contra o coronavírus. Lázaro saiu pelos fundos da chácara, pelo mato. O vizinho chegou a vê-lo fugindo. Mas quando a polícia chegou, Lázaro estava bem longe. Ele é muito escorregadinho, né? Ele não deixa rastro, não deixa vestígio. Então, não dá pra saber, né? Se... É... Por onde ele anda e tal. Onde Lázaro está? Sílvia também quer saber. Ela espera pela captura dele pra voltar para a chácara que vive há um ano. Você acha que ele vai ser capturado? Sim. Eu tenho fé que ele seja capturado, sim. Né? Que vão prender ele e vão esclarecer tudo que... Por que que ele fez, né? Por que que ele cometeu. E aí